Diferente? Ah, é colorida para o meu cabelo. Ah, ela teve que se ausentar. Pode tirar ou deixar o seu coração mandar. Então tá bom. Então vai pra lá. Minha irmã imaginária não pôde ficar aqui, tá gente? Tem que tirar ela. Olá pessoas, tudo bem? Olá, eu sou a Mayra. Tenho um canal que se chama Nunca Te Pedi Nada. E no meu canal eu falo sobre empoderamento feminino, falo sobre diversidade, falo sobre muitas coisas. E tem aí, sei lá, Stranger Things. Talvez querendo falar também com a gente. Mas enfim, a gente tá aqui pra falar um pouco sobre diversidade. E tem mais três pessoas incríveis e maravilhosas. Vamos começar aqui com o Pedro. Fale sobre você. Então, meu nome é Pedro. Tenho um canal que se chama Põe na Roda. Tenho três anos e meio. E no meu canal a gente fala sobre informação, entretenimento, LGBT, principalmente gay. Porque quando eu comecei o canal, era algo que eu não via por aí representado e quis fazer na internet porque simplesmente não tinha esse tipo de conteúdo. E a gente tá aí já há três anos e meio, lançando vídeos semanais. E é isso. E sendo feliz. E foi pra Londres. Conta o bagulho de Londres. Acabou de voltar. Acabou de sair do avião, gente. É. É gente importante. É mais ou menos. Classe econômica, né? Mas é importante. Tem alguém aqui em Londres? Não. Não, mas enfim. Tá. Se tivesse que pagar, minha filha, eu nem tô londrina. O evento do YouTube, que chamava Creators for Change, que reuniu criadores do mundo inteiro. Eu digo por Deus, assim. Tinha influenciador, tinha youtuber de burca. Tinha youtuber de todas as religiões e etnias e países, enfim. Desde o cara do México, que fez uma campanha e conseguiu não sei quantos milhões pra ajudar vítimas de terremoto. Até canais LGBTs, assim, de países asiáticos, onde é muito mais difícil ainda do que no Brasil, assim. Porque não tem nenhum direito garantido. E foi uma honra participar, porque... E além de ser uma honra, pô, me trouxe uma felicidade muito grande, assim. Saber estar ao lado dessas pessoas e saber que no mundo inteiro tem gente podendo fazer a diferença. E acho que pela primeira vez é uma geração que consegue fazer a diferença sem necessariamente precisar da ajuda, sei lá, de meia dúzia de governantes ou, sei lá, entrar na política ou, sabe, dentro do teu quarto, às vezes, fazendo o que você consegue se comunicar com milhões de pessoas e fazer mais mudanças até às vezes. Isso é verdade. E ajudar mais pessoas. É incrível isso. Arrasou? E aqui, do meu lado direito, temos uma diva. Também conhecida. Oi, gente. Tudo bem? Oi, Thaís Carla. Fala comigo, gente. Poxa vida. Oi. Fala de você, meu amor. Além de unhas maravilhosas, conta o hino de mulher que você é. Oi, gente. Meu nome é Thaís Carla. Eu danço desde meus quatro anos de idade. Sempre fui gorda. As pessoas falam que eu vou morrer, mas eu quero só ser eu. E eu danço desde pequena. É, pois é um fato. Vai lá no meu Instagram e eu sou bombardeada. Mas, enfim, a minha vida toda eu tive muito preconceito pelo fato de eu sempre ser assim, me aceitar assim. E as pessoas falam nunca que você vai ser bailarina. Jamais que você vai ganhar dinheiro com isso. E hoje eu danço com a Anitta. Então, meu amor, beijo para as pessoas. Eu gosto de ser do jeito que eu sou. Eu mostro a minha barriga. Eu sou eu mesmo. Você olha com seus sapatos. Eu amo sapato. Adoro coisas exóticas. Então, a gente tem que ser a gente, sabe? Eu não tive apoio de professor nenhum. Nem nunca na nossa vida. A gente tem que acreditar na gente. E eu sempre tive uma família muito maravilhosa. amigos maravilhosos que me deram muita força para ser quem eu sou, sabe? Eu comecei de pequenininha. Fui bem bombardeada. Teve uma vez que eu até eu tenho pavor de cadeira, saca? E aí eu estava dançando uma vez. E aí eu estava dançando. Bum! A cadeira. Pá! Eu. Aí todo mundo ficou estabilizado olhando para a minha cara. Meu Deus. Aí sempre tem um bonde ali, né? Ficou rindo. Aí nesse concurso eu fiquei arrasada e no outro eu vim detonando. Ganhei como melhor bailarina. Depois daquilo eu decidi. Eu vou ser gorda mesmo. Vou botar uma merda para jogo. E vou ser bailarina. Se vai dar certo, eu não sei. Mas pelo menos eu tentei. Arrasou! Olha só! E aqui, né? Um pouco mais à minha direita temos esse hino que se chama Félix. Salve, pobrada! Mas aqui não tem pobre, né? Aqui não. Aqui eu estou vendo que... Oi, gente! Dá um oi para mim também! Oi! Só a gente... Cadê os negros desse lugar? Não tem. É babado. É babado. Mas tem eu, né? Tá bom. É isso que a gente vai falar. Eu sou youtuber, influenciadora do McDonald's. Sério? Fala dessa gira! Então, gente, eu já faço vídeo para o YouTube já há uns quatro anos. Mas a minha vida mudou. Eu comecei a trabalhar, tipo... Eu queria ganhar um dinheirinho no YouTube. Mas ainda como não estava vindo aquele dinheiro, eu comecei a trabalhar no McDonald's. Primeira área ali. Limpando o chão, privada, tudo. E aí, quando eu saí do McDonald's... Na verdade, se você não sabe... Não sei se você sabe dessa história, mas eu ia entrar no BBB 17. Chocada! Só que quem entrou foi a minha amiga Roberta, que também era minha amiga. E também é babadeira. Que mentiu pra mim, mentiu na casa e saiu com maiores números de votos. Mas... Não, mas ela... Bem feito. Quem mandou ela mentir? Eu falei pra ela. Ninguém mandou mentir. A mentira nunca dá uma coisa aberta. Nunca. Mas eu entendo a posição... Enfim, o problema é meu e não é dela. E aí, o que acontece? Não deu certo. E aí, eu falei... Eu vou fazer um vídeo mostrando como é ser funcionário do McDonald's. Já que eu não entendo no BBB, não vou ver a milionária agora. Vou fazer um vídeo do McDonald's. E aí, eu fiz esse vídeo. Viralizou com mais de 5 milhões. E aí, o McDonald's foi e falou... Hum... Essa cara preta aí precisa viralizar mais. E aí, foram e me contrataram pra fazer um Portas Abertas. que o roteiro foi meu. Bate palma, senhora! Sério? Foi meu! Eu fiz! Eu fiz o roteiro. Lindamente, eles aprovaram. E aí, estamos aí com o maior recorde... A gente tem a propaganda com o maior número de... Não sei o que lá da história no Brasil. Olha! É alguma coisa lá que eu ganhei... É uma coisa importante. Na história do Brasil. Gente, funcionária, ex-funcionária. Não é? É um arraso! Glória a Deus! E aí, deu tudo certo na minha vida. Minha vida mudou. E hoje, já bati mais de 100k. Que o sonho de todo mundo é bater 100k, né? É, isso é verdade. Meu, preciso da minha placa. Preciso da minha placa, louca. E aí, eu já bati minha placa. É, você bate 100k e você fala... Ai, mas agora tem a placa de um milhão. Não, mas aí até um milhão demora. Mas eu tô nessa luta e posso chegar no milhão também, mas... É um passo de cada vez. Ah, e tem que aproveitar a jornada, né? Sim, aproveitar. E nada melhor do que chegar no milhão. Você tem uma jornada. De um dia pro outro é ruim. Que aí você ficou famoso. E aí, cadê a sua história? Ah, era pobre. E aí, quanto tempo gravou? Não, a gente tem história. E é isso, gente. Bom, uma coisa que acontece muito na nossa vida... A partir do momento que a gente é diferente do que é... De tudo que mostra na televisão, na revista e tal... É, a partir do momento que você percebe que você é diferente dessas coisas... E em algum momento você passa a meio que não acreditar que as suas coisas vão dar certo. Quando eu fiz o meu canal, teve uma coisa que eu me questionei muito era... Cara, eu vou fazer o meu canal por fazer... Porque eu não sei se alguma marca vai querer, tipo, mano, contratar uma menina... Uma mulher, no caso, que passou de 30 anos, porque o meu canal comecei, eu tinha 31 anos... Tem cabelo colorido, usa um tênis da Hello Kitty... Fala na cara que é feminista... E mais uma série de coisas. E de repente eu percebi que, meu, tinham muitas marcas... Muitas não. Ai, exagerei um pouquinho. Tinham algumas marcas que queriam, sim, se associar a pessoas que não eram aquele negócio que a gente estava tão acostumada a ver. Você teve algum momento na sua vida que você percebeu que, cara, tem gente que quer apoiar, sim, o público LGBT... E você percebeu se tem gente que quer só o dinheiro das gays? Em três anos de canal, mudou muita coisa. No começo, nenhuma marca se aproximava da gente. Hoje em dia, algumas se aproximam, mas acho que a maior parte do mercado publicitário ainda é muito conservador. Então, eu percebo que, assim, muita marca se aproxima hoje, mas muitas se aproximam, querem saber, se interessam pelos números... Mas aí, na hora de fechar, tem, sei lá, metade dos executivos ou dos diretores ali que vão decidir... Vai, é melhor não, né? Isso já aconteceu. Marca de barbeador. Cara, gay, meu público é 70%, quase 60%, 70% masculino, provavelmente a maioria acredita que é gay, né? Isso não tem como saber pelo YouTube, a sexualidade das pessoas, mas dá pra ter uma ideia ali. Cara, usa muito, né? Alguns ainda usam no peito, não é uma coisa assim? Ou em outras partes também, que a gente não vai julgar por cada um raspa, né? Quem quiser usar o usa, eu vi da marca, a gente tem medo de se associar ao público gay e o hétero ver o comercial e achar que o produto é um produto de veado. Mas é muito louco, porque a pessoa fala assim, é um produto de gay, como se o gay usasse um produto diferente do hétero, né? O barbeador do gay é em arco-íris. É tipo o barbeador da mina, que é rosa, né? Tipo, e rapa a mesma coisa que o azul. Toda a publicidade da K-Y, ela é focada no público feminino. A maior parte de quem usa, enfim, a briga é uma coisa muito íntima, né? Não sei por que eu comecei a falar disso, mas é verdade. Não, mas... Quem tem medo de anunciar o público gay? É, eu fico pensando assim, mas, meu, não é melhor mostrar a versatilidade? Que bicho que não tem o K-Y na cabeça do criado mudo, gente? As ativas. É. Ah, não, tem que ter. Tô brincando, tô brincando. São as que mais precisam. Gente, eu tô brincando. São as que mais reclamam, porque se não... É. Então, aí... Não, agora é sério. Vocês dois, a Thaís, Carla, eu amo seus ataques. E a Félix. O que que vocês mais se sentem... Vocês sentem que as marcas, elas têm esse movimento agora, de aproximação de um perfil de pessoa que antes não era nada incluído nas publicidades? É, o vídeo do McDonald's tá aí pra dizer isso, né? É. Foi uma coisa nova. Nunca esperava. Nunca, nunca, nunca na minha cabeça. Muita gente falou, você não vai conseguir o McDonald's. Porque eu fazia os vídeos e muita gente, assim, de assessoria falava assim, você tem que chegar nas marcas, você tem que chegar nas marcas, não sei o quê. E eu falava, que marca? Eu não quero chegar em marca nenhum. Não entendi esse negócio. Quando eu fui ver, é realmente muito difícil. E aí agora, sabe, com essa coisa toda... Depois do McDonald's, eu consegui a Beauty Color, que vocês vão ver a minha cara preta na Beauty Color. Beauty Color. Consegui outras marcas que não tem que ficar falando o nome, mas foi tudo depois do McDonald's. Mas eu nunca esperei. Tipo, nunca esperava, na verdade. Eu nunca. Tipo, era um meio muito difícil hoje. E deixa eu te perguntar, Thao. Se você acha que se você... Pera que a Thaís vai responder. Não, mas é uma pergunta que ela também vai responder. Se você tivesse visto mais gays negras no... Ai, vamos falar de negro, vamos! Não, sério, se você tivesse visto mais pessoas negras em outras propagandas, ou mais influenciadores negros, ou mais youtubers negros, talvez você tinha ido com mais sede ao pote às marcas, tipo, você ia se sentir mais pertencente. Sim, mas uma coisa que vocês não sabem é que os youtubers negros, eles não são muito unidos. Não são igual vocês, youtubers brancos. White. A gente também não é muito unida. Não, mas vocês são muito mais que os negros. Os negros é tipo assim, um exemplo, se você tem 200 mil, olha o negro, 200 mil. Aí ele não é aquela coisa tipo, meu, vamos fazer, vamos juntar, sabe? Uma coisa com a outra. Então, uma coisa que eu vi muito no meio dos youtubers negros também. Tipo, eu fui no YouTube Space Black lá no Rio de Janeiro, e aí tinha uma assessora lá, que eu não vou falar o nome, que eu não vou falar o nome dela, mas ela tentou ser minha assessora. E ela falava assim, você nunca vai chegar nas marcas se você continuar assim, sendo desse jeito. Vamos tirar esse bordão, vamos fazer... Ela queria me moldar de uma forma que eu não aceitava. Então, não deu certo. E aí, quando eu fui no YouTube Space, ela que era a mentora, ela que tava apresentando. Aham. Menina, ela teve a coragem de colocar o meu perfil como exemplo de youtubers que tão ganhando como marcas. Eu tô falando de uma treta, gente. E aí, eu vi aquilo, eu fiquei, gente, que hipócrita. Gente, ela falou que eu nunca ia chegar nas marcas, eu consegui o McDonald's. Mas eu, depois, teve a minha assessoria que me ajudou muito, me fortalece nas coisas, mas eu consegui graças ao meu mérito. E aí, ela teve a coragem de colocar. Então, tipo, você vê que até nesse meio é muita, é muita loucura. Negros não se ajuda. Tem que se ajudar mais. Mas eu, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que isso é um problema comum em todas as minorias. Porque na LGBT também existe isso. Ah, então não é o negócio dos negros. Ah, peraí, que é ela? Agora, Thaís. Ah, a boca! E você, Miguel? Ai, cara. Gordo também é a mesma coisa. Os meus piores comentários nas redes sociais são de pessoas gordas. Porque elas falam assim, por que essa gorda, ela é feliz? E eu não? Por que ela, digamos, é casada e tem filho? Por quê? Porque aí, quando uma pessoa se destaca, as outras que estão ali, elas, eu não sei. Ao invés de elas apoiarem, porque você está dando visibilidade e também abrindo a porta para elas, eu acho que acontece muito. Ah, elas se confundem muito. Tipo, tem esses eventos plus size. Eu nem gosto de ir, porque elas me olham de um jeito como eu fosse um alienígena. Ou assim, essa gorda maldita, porque ela consegue escozir ou não. Então, você falou de marca. Eu nunca imaginei, na realidade, que eu ia conseguir fazer alguma coisa. Porque é engraçado, porque esse sonho artístico era da minha irmã. E sem querer eu... Aí, quando eu fui com 17 anos e se virando os 30, eu comecei em muitos programas de televisão. Fiz um pé de meia legal. Ganhei. Graças a Deus todos. E aí, eu fui participar do Marcos de Mion. Até ali também, as marcas não queriam de jeito nenhum. Tanto que tinha, às vezes, propaganda no próprio programa. E eles não queriam me botar. Porque eu não podia. E aí, depois que veio essa explosão, né? De ser diferente e tal. Aí, ano passado. Ano passado, eu fiz até duas propagandas bem maneiras. Fiz da Avon, Cademilos. E fiz a Ipanema. Que o mais engraçado, as bonitinhas, magrinhas, quase não tem views. O meu, que você vai lá... Aí, eu fico sem entender. Por que eu não olhar pra essas pessoas diferentes? Porque elas são reais. Elas não são feites. Vocês aqui são reais. Vocês são vocês. Entendeu? E as pessoas não prestam atenção nisso. Elas sempre querem julgar. Porque é negro. Porque uma gorda não pode ficar com negro. Porque a gorda não pode ficar com bonito. Porque a gorda não sei o quê. Porque o preto é isso. Porque não sei o quê. Sabe? Eu tenho uma academia de dança no Rio de Janeiro. E a maioria dos meus alunos são negros. E é de um lugar, assim, branco, assim. E eu não entendo. Aí, eu vou nos concursos de dança. Às vezes, as pessoas tiram pontos. Por fato... Ah, porque eu não tinha aquela menina branca. Magrinha. Você pode reparar que no balé clássico não tem principal negra. Não tem principal gorda. Não tem nem sapatilha pra negra, gata. E nem na festa junina. Eu nunca vi uma... Ah, desculpa. Dá licença. Obrigada. Então, é isso. Eu acho que, graças a Deus, as coisas estão indo, fluindo. Eu fiz bastante. Ano passado foi um ano muito bom pra mim. Graças a Deus as pessoas estão me olhando de outra forma. Que eu só tô querendo realizar meu sonho. Que é viver de dança. E é isso que eu tô... É, transparece tanto que eu estou feliz. Que as coisas vêm, assim, sozinha, né? Quando a gente tá bem, né? Vêm sozinha. E eu, tipo assim, eu tô feliz demais, assim. Eu espero que as portas se abram mais. Que tenham mais programas. Com gente diferente. Negro. Ecléticos. Gays. Que tenha, sabe? Esse público. Porque é a gente. São pessoas reais. Eu quero ver pessoas reais. Sim, essa é a outra parada que eu ia falar. Quando você falou desse... Mas aí você falou um negócio que me coisou aqui. Quando você falou desse negócio que, meu, às vezes tem uma... Ou quando uma minoria, ela pega, pá, tá em destaque. Ou, às vezes, as pessoas que também participam dessa minoria têm esse sentimento que você falou e tal. Mas eu acho que isso é tão pequeno, né? Perto do que você consegue fazer. Porque, por exemplo, você para pra pensar. Vai, eu fiz um vídeo pra uma marca de cerveja. Cara, há quantos anos atrás a mesma marca de cerveja tinha um relacionamento com mulheres completamente diferente, saca? Tipo, hoje em dia, essa marca, tipo... Hoje em dia não. Já faz mais de um ano. Ela tenta construir uma outra linguagem. Mudou de agência. Mudou de tudo. justamente pra incluir. E eu acho que isso faz... Por mais que tenha gente que fala, pô, por que que ela tá lá e eu não? Por que que deu certo e eu não? Ao mesmo tempo que... Isso. Teve alguma vez na sua vida que você teve... Tá. Teve algum bicho aí? Me vou voltar. Também vôr. Aí. Iuto. Eu tô... E eu tô... Eu tô natural. E eu tô... Eu tô amada e eu tô... É tô... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto